E aí galerinha da Gazinha, desde que eu esqueci de falar em Minix, estamos aqui com um vídeo muito bom de uma nova série que possa surgir no canal E se vocês quiserem que surja essa série, o nome da série vai ser The Sims The Sims Craft E hoje eu estou com o meu amigo Andrade E aí o Andrade, eu estou junto com o meu amigão parça, né, Minix E a gente está trazendo mais um vídeo, mas a gente está começando a ver, eu quero que vocês apoiem muito essa série E aí o Sims Craft, pessoal, o nome do Sims Craft Eu estou aqui Eu sei, mas eu estou falando com o público, eu estou falando com o público, você não entende o que é isso? Falar com o público é falar com o público Pega comigo Espera aí, espera aí Eu achei um lago, um lago enorme e uma vaca Morre vaca Morra, 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 morra Espera Andrade, deixa eu matar essa vaca aqui, porque ela vai dar muita comida Na primeira noite Já estou fazendo minha casa, na primeira noite Galera, se inscreve no canal do Cauê, que eu peguei essa música no final dele Eu vou me afogar Vou me afogar, adeus, amigo Mano, me ajuda, eu vou morrer Não, eu estou bugado, me ajuda Mas eu estou bugado, está bugado Adeus, amigo, adeus É muito cruel mesmo Cadê você? Sua casa Cadê você? Eu estou no laguinho Eu vou morrer Porque eu buguei o jogo Eu marquei Minha vida Me... Pega meus itens, por favor Eu esqueci de nadar Não, dá para que me juntar Ah Tem que me juntar e puxar Não te abriu não, cara É, eu esqueci Eu estou pegando alguns itens aqui A gente vai repartir para começar Já peguei meus itens Ah, espera aí, deixa eu pegar aqui Deixa eu criar um Não, não acredito Espera, espera A gente vai pegar Mas tipo, ele é louco É para você criar o mapa da nossa casa, mano Licença, por favor Licença Ai, caramba Mas não, mas isso mesmo é que a gente vai Pronto, peguei Vamos fazer o crafting dessa madeira aqui Primeiro eu vou pegar a madeira Vou transformar toda a minha madeira Em negócio Ai, esqueci Coloca aqui os itens Carne de porco Minha madeira Mini X, Mini X, Mini X Me chama de Mine Boom Porque eu sou um Creeper Vai Mine Boom Vai Mine Boom Não é melhor o Meme X, né? Agora eu quero criar um meme Vai, vamos criar um meme Para o nosso Para o seu canal Vai, 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 vai O meme? O meme vai ser qual? Qual vai ser o meme? Vai ser A carinha do Creeper Pior meme de todos Ah, mano Não acredito Você tá me deixando macoado É porque eles É porque eles não conhecem O Mine O Android Você precisa carregar seu PC? Precisa Se eu carregar meu PC, vai Vai carregar, mano Vai Bom, a gente já volta O Mine O cara Ele vai ter que carregar E a gente já volta Tchau Você colocou lá, né? Coloquei Você tá bem, mano? Você tá bem? E responda Você tá com machado? Eu vou que eu Peguei um meme de madeira Enquanto isso Você tá gravando? Sim Ah, tô sim Desculpa, gente Acidente Acidente É que É, meu amigo Ele tá com o celular Descarregando E meio que Eu tive que É Dar uma pausa Pra ele pegar Mas eu daqui a pouco Volto Eu não vou matar o carro Porque senão Eu vou estar fazendo Muita vacina Mas eu preciso Dos itens Tem Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tem bastante madeira Dá pra gente fazer uma casa Naquele lago lá Eu morri Eu deixei a madeira Uma bonita Olha isso Olha isso Pô, vem aqui Vem aqui Vem aqui, cara Vem aqui Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Como você fez isso? Não sei Não sei Ah, empresta machado Não É meu machado Por favor Ah, tá bom Vou fazer uma craft Em quebo aqui Sendo que você não quer me ajudar Eu quero sim Espera aí Deixa eu fazer uma craft Nossa, já tô com um peco de madeira Rapaz Eu não sei Se eu quero fitar direito Mas eu tomo aqui Machado Machado? Sério? Ah, valeu Ah, mano Você me dá um machado todo ferrado O que foi? Meu machado tava ferrado Mas ainda funciona Ah, é que você clica Você arranca a casca É verdade Que louca É pra gente usar bastante Como a gente vai usar Com a dor Sim A gente vai fazer um chão bacana com ela É verdade É um chão bacana A gente pode quebrar ela simplesmente Depois a gente coloca ela na casa A gente coloca ela no chão E faz um pouquinho Faz isso É Mantendo uma floresta Vamos arrancar todas as árvores Olha, faz o seguinte Eu vou ficar quebrando as árvores aqui E você vai pegando E você vai caindo Pode ser? É que eu quero Relaxa Tá no Pacífico Eu esqueci Não tá no Pacífico Vamos fazer uma casa Vamos fazer uma casa Nesse buraco Ah, dá pra fazer uma casa bacana aqui Ele tem um buraco cada vez mais fundo Mano, tem uma caverna enorme aqui Tem ferro Tamo rico Tamo rico Chega o pé Mano, eu tô Eu tô me ferrando aqui Eu já coloquei no shift de novo Eu não sei como Ah Filha da mãe Ah não Não acredito Eu te dei uma machadada na cabeça Você quebra meu machado Com a sua cabeça Seu filha da mãe Mas a gente vai ter que secar isso tudo O que? Não, não vou Não vale a pena Mano, eu não tenho luz Eu tô ferrado Me mata Não, peraí Eu dei barrar negócio Eu dei barrar negócio Peraí Não tô vendo nada Eu dei barrar aqui Pessoal, a gente vai dar A gente vai Dar uma cortada Pra A gente poder arrumar Nossa casa A gente já volta Galera, eu desbuguei Finalmente Dá pra gente voltar a jogar E olha o que aconteceu O Fipper Chegou na nossa casa Maldição Mas pelo menos A gente tem uma base maior Agora Dá pra gente construir melhor Ai caramba Mas a gente também achou Um lugar secreto Mini X Ah, não tem problema Já sabe Achei ferro Achei ferro Ah, já me lembro Ah, não Ah, não Esse mapa já tá Um pouquinho Descobrido Ah, não 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 Ai caramba Creeper Creeper de novo Pô Mano, não consigo te teleportar Ah, vamos ver Logo Vida ruim Voltei Eu nasci Esse daqui vai ser Nossa casa Por enquanto É, pelo menos A gente tem uma casa boa A gente Ah, mano A gente esqueceu De pegar pedra Eu já me ferrei de novo Eu toda hora me burro Eu vou morrer Mas eu não vou deixar a pedra pra trás Pegar pedra Não, não pega com picareta assim não, mano Tamentou Não vou não Ah, não O que é isso? Ô, mãe Ó, pô Eu tô gravando Eu tô gravando Deixa eu ver Ahm Parara, parara, parara Parara, parara Parara, parara Parara Cama Não, não dá pra fazer Deixa eu arrumar aqui meu inventário Ele tá todo Ruinzinho Deixa eu guardar minhas madeiras Tudo aqui Ele tá todo bagunçado Por mais a gente conseguiu uma cadeirinha Eu tenho mais batatas Vou deixar meus itens tudo no inventário Minha picareta aqui Mano, eu esqueci de uma coisa Eu esqueci de pegar a crafting table E fazer os negócios Fazer minha picareta de pedra Ih, eu não tenho estica o suficiente Vou fazer aqui Pá, pá Ai, droga Eu nunca consigo fazer os crafting tudo direito Eu recupero uma energia Nesse filé aqui Vou fazer um pouquinho Volta Vou fazer madeira Como o desertivo da série Vai ser a gente fazer Um Construir uma casa Uma casa Valeu De decines E aí cada vez a gente vai ter mais sorte Assim Nós trouxemos muito manejante Porque aqui não tem mod Então Isso é muito difícil Isso é muito difícil Como tem A gente pode ir trazendo algumas texturas Coisas Ou instalando mod Se vocês quiserem Se vocês quiserem, pessoal Mas por enquanto A gente vai colocar uma textura O próximo vídeo O próximo vídeo Ah, mano Eu tava usando Deixa o joinha E Deixa o joinha Então Curte o vídeo Que isso Eu vou mostrar No canal Para ajudar A gente E Assim A gente vai fazer No espaço de pedir Para comentar Para comentar Se vocês querem mais É Eu sou participante Mas No canal Eu vou fazer Uma coisa Para poder Lançar Mas Pessoal Vocês vão Porque O canal Virou seu Agora, né Nossa Roubou meu canal Eu fiz uma Craft em tempo Para mim Porque você roubou A minha Fiquei muito magoado Cara Vamos pegar Essas É Uma picareta Bonita Eu vou pegar De céu Aqui Mas Não carente Eu já tô Já tô Já tô Mano Sabia que eu Teu Três minutos Sim Sim Mas Nesse episódio A gente Vai fazer A nossa casa E Não Vamos fazer A nossa casa Mãe Ah 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 Não Mano O negócio Fica voando Na hora Que eu vou pegar Agora eu vou morrer Afogado Não Não vou não Porque eu não sou Trouxa Enfim Se você for Para o fundo Tem Não Não tem não Vou fazer Porta Você não sabe Para que Encerra a porta Sim Assim fica mais fácil Para minerar E eu tenho muita madeira Então meio que fica fácil Tá bom Fazer uma porta Fazer Seis portas Eu só fiz três Eu fiz seis Eu ainda tenho muita madeira Que droga Preciso de mais uma porta Tinha dois ferros Você pegou um Não Eu peguei Dropa aí por favor Eu peguei Eu peguei quatro Devolve aí por favor Como assim devolve Eu peguei Eu peguei Minha função Era minerar Você pega meus ferros Tiraram o bug da porta Tiraram o bug da porta A porta não quebra Eu vou morrer Vou morrer Porque eu travei Eu vou morrer Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado No próximo Epesar de me fazer a casa Desistir Não aguento mais A gente vai dar A gente vai dar uma minerada Enquanto o cara está sofrendo A gente com o tempo Vai dar uma minerada E quando a gente voltar Já vamos estar com a nossa casa Arrumada E com um porãozinho De minerar também Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Ativa o sininho Se inscreve E eu vou deixar o canal Na descrição Do android E Falha Tchau!